Assim está Caxias do Sul no momento que eu estou gravando esse vídeo. São agora 15 horas e 38 minutos e esta é a imagem de Caxias do Sul. Para atualizar vocês sobre o tempo, temos agora 10 graus, como vocês podem ver aí, o tempo parcialmente nublado, com muita, muita, muita nebulosidade e também com uma chuva bem ralinha, mas uma chuva que eu conheço bem, morei um ano e seis meses em Caxias do Sul, sei muito bem como é que é essa chuvinha. Hoje, gente, quando chegarmos ali à exibição desse vídeo, lá para 16h30 aproximadamente, já estará noite em Caxias do Sul. E essa nebulosidade, ela costuma vir não só lá de cima do alto, como vocês estão vendo aí na imagem que eu tirei agora de lá, tá? Mas costuma vir também rasteirinha no asfalto, uma coisa tenebrosa, de assustar. A primeira vez que a Miriane viu esse efeito, esse tempo lá em Caxias do Sul, ela ficou assim, desesperada, como se estivesse num filme de terror. Mas eu estou trazendo essas imagens para vocês, eu fiz questão de mostrar Caxias do Sul nesse momento para vocês. E no final do vídeo, a última tela, vai ser a tela mais atualizada de Caxias do Sul, diferente dessa daqui, com menos minutos de delay, porque o Flamengo joga contra o Juventude hoje à noite, lá às 20h. A previsão era de 12 graus, mas agora a previsão para a hora do jogo já é de 8 graus. Vocês estão vendo essa chuvinha que eu acabei de mostrar para vocês? Na hora do jogo, a tendência, a previsão é que ela seja mais intensa do que está nesse momento lá em Caxias do Sul, uma cidade maravilhosa que eu amo demais, friozinho gostoso, de pessoas muito boas, muito legais, morro de saudades de Caxias do Sul, beijo a todos os gaúchos de Caxias do Sul, mas enfim, nós vamos falar nesse vídeo sobre muito mais do que isso que eu trouxe agora para vocês, não é um programa de meteorologia? Acertei! E sim, um programa sobre o Mengão, queridão. E aqui não falta informação. O mercado da bola começa a ficar agitado, nação com saída de jogadores-chave do técnico Tite, chegadas de jogadores, então eu tenho isso tudo para trazer para vocês. Finalmente, eu consegui os valores envolvidos na negociação do Flamengo com Alásio pelo meia Marcos Antônio. Vou colocar para vocês aqui como que rolou a negociação e como está rolando a negociação entre Flamengo e Alásio pelo meia que pode se tornar rubro-negro nessa janela. O Flamengo está fazendo de tudo para isso, tá? Brian Rodrigues é um dos milhares de nomes e acho que eu não estou exagerando quando eu digo milhares de nomes não, hein? Que foram oferecidos ao Clube de Regatas do Flamengo para mim um baita de um nome. Para mim o Flamengo não tinha que pensar duas vezes se tiver condições, se tiver encaixado ali dentro, tinha que contratar. Mas por que o Flamengo não contratou? Ah, mas é isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo aqui. Também vou falar sobre a sondagem do Palmeiras em cima de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Fizemos uma pesquisa ontem no site Resenha Rubro Negra, não é uma pesquisa não, uma enquete lá no Resenha Rubro Negra e vocês responderam que o Flamengo não deveria renovar o contrato com o Gabriel Barbosa. Então como é que vocês estão nessa choradeira agora? Ah, o Gabigol não pode sair? Ah, ele vai virar inimigo do Flamengo? Ah, ele vai ser carrasco do Flamengo? Não estou entendendo. Vocês vão ter que me explicar nesse vídeo aqui o que se passa. Sim, que eu trouxe a informação todinha para vocês, beleza? Bom, e finalmente alguém quis o Wesley. Bastou meia dúzia de jogos bem do lateral direito Rubro Negro para que alguma equipe se interessasse por ele. E olha, não foi qualquer equipe não, hein? Equipe da Premier League. Mas o Flamengo disse não. Por que o Flamengo disse não? É isso que eu vou te contar aqui agora. Então você que está chegando, não esquece de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar o nosso vídeo, de recomendar o nosso canal para os seus amigos se inscreverem aqui. Você tem esse poder. E é claro, se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva, irmão. A nossa família vai te fazer ficar muito bem informada sobre o Clube de Gatos Flamengo. Mas tem um detalhe, parceiro. Aqui a verdade é dita, doa quem doer mesmo que doe em nós mesmos, tá ligado? Então faz o seguinte. A Miriane mandou deixar o botão aberto, mas eu não consigo, velho. Eu gosto do negócio direitinho, sacou? Então faz o seguinte, se inscreva no nosso canal e fala para geral sobre o canal central do Flamengo para a gente continuar crescendo com todas as informações do Clube de Regatas do Flamengo. Eu sei que com a sua ajuda e com a sua parceria a gente consegue. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar do princípio. O princípio é o Gabigol. Sempre tem que ser o Gabriel, né? O Gabriel é um jogador talentosíssimo, tanto para a parte de futebol quanto para a parte comercial. Quem tem o Gabriel tem dois retornos, comercial e futebolisticamente falando, técnico. Só que nos dois últimos anos o Gabriel vem fazendo temporadas muito diferentes das que ele fazia desde que ele chegou no Flamengo. Na realidade, pessoal, eu comecei a olhar os números do Gabriel nas duas últimas temporadas e comparar com os números dele antes dele chegar ao Flamengo. E, na verdade, o desempenho dele hoje é muito parecido com o desempenho dele em 2018, 2017, quando ele não estava ainda contratado pelo Flamengo. É um jogador importante, é um jogador que sempre levou perigo aos adversários, mas nunca foi aquilo que foi de 19 até 22, não. No Flamengo, ele viveu três anos assim, muito acima da média dele. Então, teoricamente, agora ele está voltando a ser o jogador que ele sempre foi antes de chegar no Flamengo. Enfim, dito tudo isso, o Palmeiras voltou a sondar o Gabriel Parbosa. Segundo, que tem saído aí na imprensa, com duas possibilidades. Da contratação dele agora ou dele assinar um pré-contrato para sair em janeiro. Segundo o que a imprensa está falando. Eu não vou mentir para vocês, não tenho fontes dentro do Palmeiras, não fui olhar com o youtuber do Palmeiras, não. Eu prefiro as coisas mais seguras e mais honestas para com vocês. Eu fui olhar dentro do Flamengo. A informação que eu tenho é que o Flamengo não está sabendo de absolutamente nenhum avanço do Palmeiras com o jogador, nenhuma ligação, nenhuma conversa. Mas isso não quer dizer que não tenha ocorrido, porque algum representante do Palmeiras que não está na folha de pagamento do Palmeiras pode muito bem ter passado a mão no telefone e falado oficialmente com o staff do Gabriel ou com o próprio Gabriel. Isso daí é fato e depois ventilou isso na imprensa. Como também pode ter acontecido, como aconteceu com o Bruno Henrique. Aquela pressão do empresariado de que o Palmeiras estava em cima, o Palmeiras estava em cima e no final das contas a gente viu que o Palmeiras não estava em cima e o Flamengo renovou aquele contrato monstruoso com o Bruno Henrique. Bom, ainda que o Palmeiras esteja em cima do Gabriel, que seja verídico mesmo essa informação, para contratar o Gabriel nessa janela os caras vão ter que desembolsar ali 5 milhões de euros, que é o que o Landim falou que aceita para liberar o cara. Se o Palmeiras chegar no Flamengo oferecendo essa quantia, muito provavelmente o Flamengo deve aceitar, porque ou pega essa quantia agora ou vai ver o Gabriel no Palmeiras no fim do contrato se não renovar com ele. O Flamengo também estuda a possibilidade de fazer uma renovação por um ano só, só para garantir que o Gabriel não saia por qualquer dinheirinho. só que aí depende do Gabriel querer aceitar o contrato. E até o momento o Flamengo não procurou o Gabriel para poder conversar sobre uma extensão contratual nos moldes que o Flamengo julga corretos pelo desempenho do atleta. Então, nesse exato momento, o Gabriel vai ouvir as propostas, não está fechando com ninguém, a preferência do Gabriel ainda é pelo Flamengo, o Gabriel ainda espera que o Tite o utilize como foi prometido, havia até a expectativa do Gabriel começar a titular hoje no lugar do Pedro, que vem numa sequência muito insana de jogos. Até o presente momento tudo indica que é o Pedro que vai começar, mas não está descartada a utilização do Gabriel desde o início não, tá pessoal? Então, ele está muito na palavra do Tite, está confiando muito no que o Tite passou para ele, quem me acompanha na minha coluna do jornal O Dia e nos nossos canais em todos os vídeos sabe do que eu estou falando e quem não acompanha está chegando agora o Tite pediu ao Gabriel para ficar no Flamengo para não sair agora e o Gabriel está aceitando porque o Gabriel quer ficar no Flamengo e para isso ele precisa jogar e com a palavra do Tite que ele vai jogar ele vai poder mostrar o futebol dele novamente isso, claro, no pensamento do Gabriel e acabar conseguindo o contrato que ele tanto sonha com o Flamengo. Essa é a ideia do Gabriel. Mas até agora não tem nada, absolutamente nada no Flamengo. pode ter chegado como eu disse para vocês no Gabriel mas até agora não. Daí eu vou fazer a primeira pergunta mas o assunto do Gabriel ainda não acabou. Primeira perguntinha vocês liberariam o Gabriel para o Palmeiras de graça no final do ano? Vocês aceitariam sem tomar nenhuma providência o Gabriel assinar um pré-contrato no mês que vem com o Palmeiras? Tentariam agora imediatamente o contrato de um ano com o Gabriel para se precaver? Ou venderiam? Só aceitariam a venda do Gabriel? Sei lá, o que vocês fariam se vocês estivessem no comando do Flamengo agora? Ainda falando sobre o Gabriel claro que a torcida rubro-negra é muito criativa e é por isso que está na tumbneio a troca do Gabriel pelo Dudu. Não por mim, por vocês. Gente, muitas vezes eu trago aqui para o vídeo alguns tópicos levantados por vocês. Às vezes levantado por uma pessoa, às vezes levantado por 30. Desta vez eu recebi nas minhas redes sociais assim, por baixo eu parei de contar 225 perguntas idênticas. Fabrício, você trocaria Gabigol por Dudu? E mais uma 112 por aí falando assim, é verdade que o Flamengo vai trocar o Gabriel pelo Dudu? Bom, vamos responder as duas questões. Primeiro, não, não é verdade que o Flamengo vai trocar Gabriel por Dudu. Não é essa a política de negociação dessa gestão que está aí desde 2019. Não há trocas. Se acontecesse, seria inédito na gestão. E sim, eu trocaria sim se fosse na orelha ou tipo assim, ninguém volta dinheiro pra ninguém. Eu trocaria sim o Gabriel pelo Dudu. Um é ídolo do Flamengo, outro é ídolo do Palmeiras. Talvez uma mudança de áreas fizesse bem pros dois jogadores. O Dudu, por exemplo, poderia resolver a ponta direita do Flamengo se clinicamente estivesse bem. E aí eu conto com toda a expertise do Dr. Mastanuri pra testar se o cara pode jogar ou não. Mas só se fosse no 0x0. Ninguém volta nada pra ninguém. Aí eu te pergunto, vocês trocariam gol pelo Dudu? O Dudu clinicamente bem, tá? Vocês trocariam? Coloquem aí nos comentários que eu quero saber. Mas pra deixar bem claro, não há absolutamente nada nesse sentido. Eu só estou respondendo as tantas perguntas que vocês me enviaram sobre essa questão. Wesley, gente. Wesley voltou em alto nível desde que Varela foi pra seleção uruguaia. Vem fazendo um jogo melhor que o outro. Precisa melhorar o cruzamento, a afobação pra finalizar uma jogada, levantar mais a cabeça na hora que estiver finalizando a jogada, mas o Wesley tá bem melhor do que vinha antes sim. Tá criando até dúvidas na cabeça da torcida entre ele e o Varela. Bom, precisou só disso pra atrair olhares internacionais. O Birginton, da Inglaterra, décimo primeiro colocado na última Premier League, veio fazer uma proposta ao Flamengo sobre o Wesley. A proposta foi de 4 milhões de euros e o Flamengo negou imediatamente. Mas por que que o Flamengo não quis vender o Cria? Por dois motivos. Primeiro, a diretoria rubro-negra entende que 4 milhões de euros é muito pouco dinheiro pra você conseguir substituir o Wesley. Você não vai no mercado e acha um lateral bom por 4 milhões de euros. Melhor que o Wesley acha, mas não tão melhor que o Wesley. nem o Flamengo ou quer resolver o problema em definitivo da lateral direita ou então larga esses dois aí que eles já estão cascudos, a torcida já se acostumou a criticar, já nem critica mais tanto que já acostumou com os caras. Trazer um outro cabeça de bagre ou trazer um cabeça de bagre, melhor dizendo, pra fazer raiva na torcida, uma raiva nova pra crescer uma insatisfação que no momento tá controlada na lateral direita não vale a pena. Então, por 4 milhões de euros o Wesley não vai sair. Qual é o valor que o Flamengo entende pro Wesley deixar o clube? 6 milhões de euros. Se os caras chegarem com 6 milhões de euros e uma forma de pagamento agradável, o Flamengo faz negócio com o Wesley, tá? Então, o Birgman, o Birginton, já ofereceu uma contra-proposta? Não. O Flamengo simplesmente falou que por 4 milhões de euros nem se anda pra conversar, por 6 começam as conversas. Se o Birginton achar que por 6 dá pra conversar, as conversas continuarão. Conversa via empresário do atleta. Não o clube direto com o clube. Tá sendo empresário com o staff, clube com o staff, staff com o Flamengo. Entendido? Birginton com o staff do Wesley, staff do Wesley com o Flamengo. Assim que tá sendo. Exatamente assim tá sendo a conversa do Flamengo com a Lasvio também. Via empresário do Marco Antônio. Marcos Antônio. Por quê, gente? Porque quando o empresário se envolve, quer dizer que o jogador quer que aquela decisão seja tomada favorável ao outro clube. Então, o envolvimento direto do staff do Marcos Antônio na negociação dá ao Flamengo um poder muito grande de barganha junto ao Alásio. Porque o jogador quer sair e a informação que eu dei pra vocês há dois dias atrás é que ele não quer que Alásio toque no nome dele com clube nenhum. Por empréstimo ou por venda. Enquanto não terminar as conversas com o Flamengo. Enquanto o Flamengo não falar não vamos querer, não é pra parar com as conversas. Entendeu? Não é pra conversar com mais ninguém. Aliás. Bom, o Flamengo passou uma proposta inicial via staff do jogador sem nada preto no branco de uma intenção de uma temporada de empréstimo e a intenção de compra de 4,5 milhões de euros. Ponto final. Empresta o jogador por uma temporada pra gente. Se ele for bem a gente paga 4,5 milhões de euros. Se não, a gente devolve pra vocês. Bom, a resposta que a Alásio deu, como eu também já informei pra vocês, eu não tinha informado dos valores, mas o formato já. A resposta que a Alásio deu foi a gente topa um empréstimo, mas são 6,5 milhões de euros, sendo que 2 milhões de euros devem ser pagos no ato do empréstimo e os outros 4 milhões de euros negociável a forma de pagamento no caso da opção de compra. Se o Flamengo exercer a opção de compra, tem que negociar a forma de pagar 4,5 milhões de euros. Se o Flamengo não exercer a opção de compra, o Flamengo perde os 2,5 milhões de euros do empréstimo do atleta por uma temporada. A Alásio quer verdadeiramente a negociação em definitivo, mas o Flamengo tá relutante na contratação imediata do atleta, até porque, vou explicar pra vocês, o Flamengo não quer dispor desse dinheiro para um meia nesse momento. Mesmo o Marcos Antônio sendo o cara, como é, a diretoria rubro-negra não quer se desprender de tanta grana assim nesse momento. E aí aparece uma outra opção. Brian Rodrigues foi oferecido ao Flamengo e milhares não é exagero, gente. Tem muito, mas tem muito empresário oferecendo jogador todo santo dia. Flamengo, Atlético, Palmeiras, que são clubes viáveis financeiramente e que tem caixa para contratar esse tipo de jogador. Só que até o presente momento, o nome do Brian Rodrigues caiu na pasta de oferecidos. Como eu disse pra vocês, são muitos os oferecidos. O Flamengo vai avaliar, junto com a comissão técnica, com o departamento financeiro, o que pode acontecer com esses oferecidos ao clube. Se todos eles têm margem para alguma negociação, quais têm a possibilidade de virem por empréstimo e opção de compra. Se o Flamengo gastar nada, esses terão prioridade, principalmente se jogar no meio de campo ou na lateral. Então o Flamengo vai fazer uma série de levantamentos ali sobre não só sobre o Brian Rodrigues, mas de todos os trocentos que foram oferecidos junto com o Tite para fazer uma peneira e ver quais valem a pena por conta da escolha do Tite e quais valem a pena depois de serem escolhidos pelo Tite pela questão financeira. Por enquanto, o Flamengo não deu resposta para nenhum dos oferecidos. Nem que sim, nem que não. Mas a possibilidade vai e está sendo estudada com as notícias de estádio, com a movimentação do Landim pelo estádio nos últimos dias. Acabaram que essas situações ficaram para a segunda, para uma segunda etapa de reuniões no Flamengo. Primeiro estavam se resolvendo as questões de pagamento do terreno. Terminando isso, o Landim ficando com a cabeça arejada porque é uma coisa grande para caraca, aí vai se falar dos repostos e tudo isso vai sendo analisado. Não que isso esteja parado porque enquanto o Landim está aí pensando e tem que pensar mesmo, o Brás e o Tite estão tramitando aí nessas questões. Mas tudo passa pelo cribo do Conselho de Futebol do Flamengo enquanto esses caras não estiverem dispostos a olharem 100% para isso, nada vai andar. Essas foram as informações que eu tinha para vocês. Agora daqui a pouquinho tem jogo do Flamengo. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e por favor se inscreva e recomenda para o seu time. Não é falar assim, escreve lá. Não, é ficar mesmo em cima dos caras. Você gosta da gente? Então fique em cima dos caras. Vai nos caras que você sabe que está inscrito no Resenha do Brunegro e fala. Vai na galera que estava inscrita no Verdade Vermelho e Preto e fala para a rapaziada voltar, para a rapaziada vir para cá. Se eles gostavam do Verdade Vermelho e Preto, do Flamengo e do Resenha, eles vão gostar daqui também. Chama a rapaziada para cá. Eu estou contando com você. É só com você que eu posso contar. Tamo junto. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Saudações de Brunegra. E aí